Hoje tem duas aulas, então vamos desativar o microfone aí para a gente começar. O primeiro horário será a história, tá? É a nossa aula de história. Vamos desativar os microfones, todo mundo? Porque se o barulho atrapalha, vocês não entendem, não escutam direito, né? O metrô é oito. Pronto. Pra ver se quem é que tá com o microfone aberto aí. Eu também. Tô escutando voz, senão vou ter que desligar aqui. Todo mundo desligar no microfone, por favor, desativando. Tá bom. Pronto. Um, dois, três. Boa tarde, turminha. Boa tarde pra todo mundo, né? Boa tarde pra quem não vê boa tarde ainda, né? O terceiro A, terceiro A. Olha aqui. Vamos desligar agora o microfone, por favor. Olha aí. Boa tarde pra todo mundo. Que a nossa tarde seja uma tarde bem saudável, bem alegre e proveitosa pra todos nós. Que o Senhor Deus habite o meu coração, o seu coração e o coração de todas as pessoas. Enchendo com muita alegria, muita fé, muita amizade, muito respeito e muito amor. Nesse nosso primeiro horário, nós temos aula de história. Hoje é nossa aula 45 de história. Então, vamos registrar aí. A aula 45 história. A data é 6 de 11 de 2020. Oi, senhora. Fala, Tiago. Qual que foi a data da aula anterior? Foi na sexta-feira passada, né, Tiago? Que dia que foi sexta-feira passada? Não, não, peraí. Que sexta-feira passada? Não, a aula de história é sempre na sexta-feira. Não, é porque no dia a senhora tinha mudado. Ah, tá. É porque eu dei na quarta pra causa da prova, não é isso? É. Qual que foi a data? Quarta-feira passada foi três, né? Dois ou três. Não, dois foi feriado. Segunda. Terça foi três. Foi dia quatro. Quarta-feira. Ah. Da quatro do onze, tá? Hoje são seis. Professora. Oi, professora. Oi? Oi? Professora. Oi, fala, Bernardo. Meu pai viajou lá pra São Paulo. É, o que é que ele foi fazer lá em São Paulo, Bernardo? Trabalhar com o amigo dele. Ah, tá. Então, vamos lá, gente. Registrar agora o microfone, por favor. Todo mundo, como é que é o microfone desligar? Aula quarenta e cinco, história. A data é seis do onze de dois mil e vinte. Todo mundo registrou, né? Podemos começar? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre cidade, trabalho e indústria. Com o crescimento da indústria, né? Muitas cidades brasileiras cresceram também. Com a transferência dos trabalhadores, né? Nós vimos na aula passada que os trabalhadores, eles estavam saindo do campo para ir para a cidade em busca de melhores condições de vida. Como a indústria, a industrialização estava crescendo muito, os trabalhadores se mudaram para as cidades para conseguir emprego nas indústrias. E com isso, a cidade foi crescendo muito, né? A população da cidade cresceu muito. E com isso, as redes de transportes tiveram que ser ampliadas para atender, né? O grande número de trabalhadores que estavam indo para a cidade. Os primeiros produtos que as indústrias começaram a fabricar foram alimentos, sabão, velas, chapéus, vidos, trestecidos, entre outros. Então, as primeiras indústrias, né? Que se instalaram nas cidades brasileiras, os primeiros produtos que eles começaram a fabricar, né? Primeiro eles começaram transformando o alimento que vinha do campo em outro tipo de alimento. Depois eles começaram a fabricar sabão, velas, chapéus, vidos, tecidos e muitas outras coisas. Então, nós falamos aí, ó. Falamos sobre a cidade, né? Sobre o trabalho, que os trabalhadores saíram do campo para ir para a cidade em busca de trabalho. E falamos do crescimento da indústria. Agora, vamos falar sobre a cidade se transforma. Com essa população crescendo, né? Saindo todo mundo do campo em busca de trabalho na cidade, as cidades se transformaram. Em 1900, com o aumento da população, a cidade precisava de moradias, né? Pois a população cresceu, precisava de abastecimento de água, esgoto, transporte, escolas, médicos e outros serviços. Para conseguir atender a grande população que estava indo para a cidade para trabalhar nas fábricas. As cidades tiveram que se adaptar, ampliando as ruas e avenidas para facilitar o movimento da população, o acesso da população e o acesso dos produtos. A população crescia e a oferta de trabalho era menor. Com isso, a maioria procurava moradias nas áreas centrais. Para quê? Para que eles pudessem morar próximos aos seus trabalhos. Eles iam trabalhar nas fábricas, eles moravam nas áreas centrais, porque era mais fácil de se deslocar de casa para o trabalho. As condições eram precárias e as moradias eram muito precárias. Eles viviam em moradias coletivas, várias famílias morando no mesmo lugar. E essa moradia coletiva era chamada de cortiço. Então, por exemplo, era uma casa grande e em cada cômodo morava uma família. E as condições eram bem precárias. E muitos trabalhadores levavam seus filhos para trabalhar nas fábricas. As crianças trabalhavam naquela época. E para o dono da fábrica, era muito mais interessante contratar criança. Por quê? Por ser criança, pagava-se o salário bem menor. E aí, o lucro do dono da fábrica era muito maior. Ele investia pouco e ganhava muito mais. E ele explorava as crianças. Era praticamente um trabalho escravo. As crianças trabalhavam de 12 a 14 horas sem descanso. Era um verdadeiro trabalho escravo. Em 1919, cada três trabalhadores das indústrias eram crianças. Então, estava crescendo muito o número de crianças trabalhando nas indústrias. Quando foi em 1920, foi abolido o trabalho infantil. Quer dizer, acabou, foi proibido o trabalho infantil. Criança não tinha que trabalhar. Criança tinha que estudar. A não ser o trabalho de jovem aprendiz, que se inicia aos 14 anos e trabalha mais ou menos 4 horas só de trabalho, porque a criança tem o outro tempo para ir para a escola, para estudar. Então, em 1920, foi proibido o trabalho infantil. Hoje, ainda existe. Ainda existe. Tem criança que trabalha nas ruas, vendendo as coisas. Tem criança que trabalha, são escravizadas nas carvoarias, na plantação, no canavial. Mas isso é tudo escondido, porque a lei hoje não permite que as crianças trabalhem. Criança tem que estudar. É isso importante. Pode ter um trabalho, igual de jovem aprendiz, mais ou menos 4 horas. A criança aprende uma profissão e no outro horário ela frequenta a escola. Naquela época de 1919, a criança não ia para a escola. Ela ficava 12, 14 horas trabalhando, não tinha tempo de ir para a escola. Bom, na aula passada, eu pedi a vocês que fizessem algumas atividades do livro. Livro 4, pega, por favor. Livro 4, eu pedi até que vocês estudassem. Aliás, não pedi que vocês fizessem atividade, eu pedi que vocês estudassem. Centro. Eu cheguei a fazer com vocês algumas páginas. Vocês lembram? Eu cheguei a fazer com vocês algumas páginas. Ô, Brenda, até onde eu corrigi com vocês a página? Centro e quarenta? Centro e quarenta e um. Tem cento e quarenta e um nós fizemos, né? Não. Então, abram aí na página cento e quarenta e dois, por favor. Ok, livro 4, história, cento e quarenta e dois. Arthur, Belges, pegou aí, livro 4, história, página cento e quarenta e dois. Certinho aí, Arthur? Dá um chininho aí para eu saber que está certinho. Beleza, então vamos lá. Para ler e escrever melhor. O texto a seguir apresenta... É que livro, professores? Gente, livro 4, história, página cento e quarenta e dois. Ok? Cento e quarenta e dois, livro 4, história. Para ler e escrever melhor. O texto a seguir apresenta algumas causas e consequências do número excessivo de automóveis nas grandes cidades brasileiras. A opção pelo automóvel... Conheça duas causas do grande número de automóveis. Falta de transporte coletivo de qualidade. As linhas de metrô e trem não atendem toda a cidade. Na maioria das vezes, estão superlotadas. Os usuários dos ônibus enfrentam longas esperas nos pontos... As viagens são demoradas e desconfortáveis. Incentivo à compra de automóveis. A compra de automóveis é incentivada por meio de facilidades como empréstimos, prazos de pagamentos mais longos, parcelamentos ou juros reduzidos. Agora veja duas consequências do número excessivo de carros. Congestionamento... Milhares de automóveis circulando ao mesmo tempo provocam engarrafamentos. As pessoas gastam cada vez mais tempo do seu dia no trânsito, deixando de estar com a família e amigos. Aumento da poluição do ar. Os automóveis emitem muitos poluentes que prejudicam a qualidade do ar nas grandes cidades. O que pode causar doenças respiratórias e alergias às pessoas? Bom, então nós vimos aí causas e consequências, né? Bom, vamos ver o quadro aí da página 143. Esse vocês não fizeram ou não fizeram? Não, né? Preencha o quadro com as causas e as consequências do número excessivo de automóveis citadas no texto. Causa. Acabei de falar aí, ó. Um grande número de automóveis citada no texto. Qual é a causa? Alguém sabe me dizer uma causa? Acabei de ler aí, ó. Eu sei, professora. Fala uma, Maria Clara. Causa engarrafamento. Isso aí é uma consequência. Eu quero saber uma causa. Por que que teve que aumentar o número de automóveis? Olha lá. Eu sei, eu sei, professora. Fala, Tiago. Causa dos empréstimos longos. Não. Não foi isso, não. Olha o texto que eu acabei de ler pra vocês. Olha lá. Já tem que ser respondida. Presta atenção. Conheça duas causas do grande número de automóveis. Por que que precisou colocar automóvel? Como que era o coletivo? Porque o coletivo era muito ruim. Isso. É. Muito bem a causa. Porque o coletivo era muito ruim, né? O transporte coletivo não era de qualidade. Então, responde aí. O coletivo era muito ruim. Uma. Professora. Oi. Quem tá falando? O coletivo era muito ruim. É a causa. Outra causa, além do coletivo ruim. Quem sabe dizer? Acabei de ler aí. Ninguém sabe, não? A causa de que, professora? A causa do número excessivo de automóveis na cidade. Então, por que que teve um número excessivo? Porque o coletivo era muito ruim. E depois, como que essas pessoas conseguiram comprar esse carro? Professora, eu sei. Então, fala. Pode. Porque o número de pessoas que chegavam na cidade era bastante. Não cabia nos automóveis. Não cabia nos ônibus, né? Aí, eles tinham que comprar seus automóveis. Os ônibus ficavam lotados. O número de pessoas era grande, né? Isso. Outra coisa lá. O incentivo à compra de automóveis. Os empréstimos que o Tiago falou. Emprestava o dinheiro. Aí, muitas pessoas conseguiam comprar seus automóveis. Aí, aumentava o número de automóveis. Então, a primeira foi o coletivo de má qualidade. Os ônibus eram ruins. E o incentivo do governo para a pessoa adquirir seu automóvel. Ok? Agora, consequência. Se tem muito automóvel, o que de ruim que pode acontecer? Qual é a consequência? Está embaixo, lá nos parágrafos que eu acabei de ler. Quem sabe responder uma consequência? Porque o trânsito... Porque o trânsito... A poluição... A poluição do ar. Isso. Muitos automóveis. Qual é a consequência? A grande poluição do ar. Mais um. Quem sabe? Fala aí, Daniela. Muito engarrafamento. Engarrafamento. Isso mesmo. É congestionamento. Não podiam ficar na rua, né? Não podiam ficar na rua, né? Os seus alunos. Muito bem. As pessoas ficavam agarradas no trânsito com o engarrafamento. Com o congestionamento. Tá? Então, aí, ó. Consequências. Poluição. Uma. Congestionamento. Outra. Causas. Coletivo ruim. E incentivo à compra. Ok? Todo mundo conseguiu pegar ele? Então, vou repetir. Causa. Causa, vocês escrevam. Coletivo ruim. Ônibus. Coletivo e ônibus, a mesma coisa. Ruim. Incentivo à compra. Consequências. Congestionamento e poluição. Agora, vamos pular para a página 144. O que eu falei para vocês aí sobre cidade, trabalho e indústria. 144, gente, agora. Ok? Todo mundo está aí na página 144. Cidade, trabalho e indústria. Há cerca de 130 anos, diversas cidades brasileiras passaram por um processo de amplo crescimento devido principalmente à industrialização. Crescimento da indústria, como eu falei com vocês. Com a instalação das fábricas, a configuração das cidades se transformou rapidamente. Muitas pessoas mudaram-se do campo para as cidades em busca de trabalho e as redes de transporte, como as ferrovias, foram ampliadas. As primeiras indústrias instaladas no Brasil produziam, principalmente, produtos para o consumo cotidiano. Alimentos, sabão, velas, chapéus, vidros, tecidos, ferramentas e instrumentos de metal, entre outros. Observe a tabela que mostra o crescimento do número de indústrias e de trabalhadores nas fábricas, entre 1907 e 1920 no Brasil. Então, veja a tabela aí, indústrias no Brasil, 1907 e 1920. Ano, 1907. Número de indústrias, 3.258. Número de operários, 14.000. Não, 149.018. Olha quantas pessoas trabalharam nas indústrias. 1.920. Número de indústrias, 13.336. Número de operários, 275.512. Olha quantas pessoas saíram do campo para trabalhar nas indústrias. Então, aí é fonte aí, é Beca, Maria Auxiliadora Guso, Indústria e Trabalho Cotidiano. Brasil, 1889, 1930. São Paulo, atual, 1991. Bom, vamos passar a página 145 e vamos lá. A cidade se transforma, que eu também falei com vocês. Ok? Página 146 agora. A cidade se transforma. No início dos anos 1900, a crescente população das cidades brasileiras necessitava de moradia, abastecimento de água, coleta de esgoto, transporte, educação, atendimento médico, entre outros. Serviços. Ruas, avenidas e redes de transporte foram criadas ou ampliadas nas cidades para permitir a grande circulação de pessoas e produtos. Mas a população crescia mais rapidamente do que a oferta de serviço pelo governo. Pelas difíceis condições de vida nas áreas centrais das grandes cidades, muitos trabalhadores viviam em moradias coletivas, precárias, chamadas de cortiços. Então, cortiços são moradias coletivas, onde várias famílias moram no mesmo lugar. São moradias bem simples, bem precárias. Também era comum que os filhos de operários, ainda pequenos, trabalhassem com seus pais nas fábricas. Foi o que eu falei com vocês sobre o crescimento da fábrica, onde eles estavam morando, quais os lugares que eles moravam e que eles levavam seus filhos para as fábricas para trabalhar. Agora, na 148, vamos ver aí, fim do trabalho infantil. Página 148. Fim do trabalho infantil. Fim do trabalho infantil. 148. Na cidade de São Paulo, em 19... Fala, Duda. Duda? Professora. Fala. Passou a página... É, eu pulei. Eu pulei porque eu estou indo para onde eu falei com vocês no início, tá? Ah, tá. Obrigada. Vou voltar depois, tá? Página 148. Fim do trabalho infantil. Agora, o nosso tempo começou a contar, né? Então, vamos lá. Na cidade de São Paulo, em 1919, um em cada três trabalhadores das fábricas de tecido era criança. Um dos motivos para isso era que o salário das crianças era bem menor do que o salário dos adultos. As crianças operárias trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, sem descanso. Às vezes, à noite. Olha, as crianças trabalhavam até à noite. Olha que tristeza, que escravidão, né? Não podia nem estudar. Além de não poderem frequentar a escola, muitas sofriam acidentes durante o trabalho. Nos anos de 1920, o trabalho de crianças menores de 12 anos de idade passou a ser proibido e a jornada de trabalho foi limitada a 12 horas por dia. Com o passar do tempo, novas leis e documentos foram criadas para, por fim, a exploração do trabalho infantil em todo o mundo. Atualmente, a legislação brasileira proíbe que menores de 16 anos de idade trabalhem, exceto nos casos dos aprendizes, que podem exercer a função a partir dos 14 anos de idade. Porém, o trabalho infantil ainda está presente em todo o mundo. No Brasil, muitas crianças trabalham nas ruas, em carvoarias, em plantações, para ajudar a família a sobreviver. Aí nós temos um cartaz, cartão vermelho ao trabalho infantil. Cartão vermelho quer dizer fim, acabar, expulsar o trabalho infantil. Cartaz da campanha do Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, promovida pela Organização Internacional do Trabalho OIT, em parceria com outras cidades, em 2014. Bom, agora, como para casa, eu quero que vocês façam. Ó, para casa, atividade do livro, página 145 a 149. 145, acho que eu fiz com vocês aí agora, né? Então, a gente faz a partida 146. Tá? Obrigada pelos coraçõezinhos, mas é bom não colocar. Não fiz, não. Não fiz, não? Não fiz, não. Tá, então, aí, como para casa. 140, todo mundo anotando aí? 145 a 149. Na página 145, gente, ok? Todo mundo anotou? Sim. Posso tirar? Sim. Agora, abre aí na página 145, que tem uma pesquisa aí, que eu quero que vocês façam no caderno. Fotografem, mandem para mim, que eu vou valorizar, vou dar pontos nessa pesquisa, tá? Página 145, abre aí. Atividade 2. Tá falando para fazer em grupo, mas é claro que vocês não vão fazer em grupo, né? Com essa pandemia, não tem nem jeito. Vocês vão fazer sozinhos, cada um vai fazer a sua, ó. Página 145, número 2. Pesquise no site do IBGE sobre o crescimento do número de habitantes nas cidades onde você vive. No caso, Belo Horizonte, né? Depois preencha a tabela com os dados pesquisados. Ano e número de habitantes, não se esqueça de indicar a fonte de informações. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa no caderno de história. Não precisa ser folha separada, não, tá? O que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar no site do IBGE sobre o crescimento do número de habitantes da nossa cidade. Para a gente olhar, tá no livro. Página 145, tá? Aí você faz... Ô, professora, é pra que dia? Pra próxima aula, sexta-feira que vem, ok? Tá. Vocês têm uma semana pra fazer. Aí você fez a pesquisa, você vem aqui e preenche esse quadro aí da página 145, né? A sua pesquisa, você capriche, você ilustre, né? E fotografa a sua pesquisa. Terceiro ano A, manda pro meu e-mail. Terceiro ano B, manda pro e-mail da Kátia. Tá? Que a gente vai dar nota nessa pesquisa aí. Entendido? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, Enzo. Eu não consegui acompanhar a página 143. Você não conseguiu acompanhar o quê? 143? Não consegui. Causa, as consequências? Aham. Causa, você fez ou não? Não consegui, tem tudo. Então aí, ó. Causa, Enzo. Causa. Coletivo ruim. Anota aí. Coletivo ruim. Incentivo à compra de automóvel. Incentivo para comprar automóvel. Isso aí são causas. Incentivo. Para comprar automóveis. Sim. Incentivo. Incentivo. Para comprar automóveis. Causa. Coletivo. Ok? Agora, consequência. Né? O grande número de carros deu congestionamento. Muito. Congestionamento. Por causa de muito carro, né? Nas ruas. E poluição. Congestionamento e poluição. Congestionamento e poluição. Congestionamento e poluição. Ok, Enzo? Então, marcou aí, o Arthur marcou a pesquisa da página 145, número 2? Para a próxima aula. Tá? Então, entenderam? Vocês vão fazer a pesquisa no caderno. Olhar os dados do caderno. Preencher essa tabela aí. Faz uma pesquisa bem caprichada. Ilustra, pesquisa, fotografa. Essa tabela não precisa fotografar, não. Você vai fotografar a sua pesquisa no caderno e mandar para a gente. Terceiro ano A, manda para mim, no meu e-mail. Terceiro ano B, manda para a professora Cátia. Mais alguma pergunta? Fala, Eduarda. Fala, Duda. Professora, eu sempre escrevo em um caderno diferente dos outros, tá? Tem problema? Porque todas as minhas aulas estão aqui. Ah, tudo bem. Não tem problema não, Duda. Importante é você registrar e registrar bem, ok? Eu tenho um livro cheio de aulas. Beleza. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? Fala, Arthur. Arthur? Fala, querida. Então, ó, eu fiz, ó, quando eu trouxe, eu vou ter algum... Tira o rabo azul para mim, por favor. Eu trouxe o cabelo com uma caixa. Peraí, deixa eu ouvir o Arthur. Então, eu estou entendendo. Fala, Arthur. Você fez o quê, Arthur? Não entendi. Eu fiz uma caixa lá e com um castelo. Ah, tá. Tirei duas horas para fazer. Duas horas. Duas horas para fazer, Arthur? Isso tudo? Eu sei. Eu sei aquele rotinho e aqui tem alguma ferramenta. Ah, bacana. Parabéns. Isso mesmo, Arthur. Bom, eu vou colocar novamente o para-caso aí, se alguém não anotou. Olha aí. Oi, Fala. Na página 143 tem uma pesquisa também, entrevistar um adulto. Tá, mas a página 143 não precisa... Você faz só no livro, né? Não precisa registrar, não. Eu quero dar a página 145, ok? Todo mundo anotou para casa aí? Bom, gente. Então, ó, daqui a pouquinho vocês têm aula de artes. Vai ser comigo de novo, né? A gente vai se ver de novo. Então, vamos terminar. Tchau, professora. Vai dar tempo de você beber uma água, um suco e ir ao banheiro para a gente voltar para a aula de artes, ok? Tchau, Maria Eduarda. Acabei de te ver agora, né? Tchau. Te beijo na aula de artes, gente.